Galera, é o seguinte, zerei Fortnite Funk no médio e no ARD na Twitch, beleza? Então eu vou trazer aqui pro canal pra vocês assistirem. Tô procurando aqui uns mods diferenciados que o nosso Deus Core ainda não tem a trago, mas vou trazer também alguns normais. Pela Twitch eu fiz o mod Rex e o Cervante e eu vou postar tudo aqui, mano, então fiquem tranquilos. E galera, se vocês tiverem algum mod pra recomendar, indica aí, beleza? Que a gente vai trazer os mods doido, bizarro, insano, engraçado. Eu quero vocês comigo, beleza? Então prontos, esse é o mod Vest Enders, é um mod novo pelo que eu vi. Tem três músicas, é Penta Florid, Diminished e Psicroneurotic. Caraca, mano, esse mod ia ser maneiro, hein? Agora eu sou um novo homem, só passo no hard e bora com tudo, manitos. Partiu, moleque! Lembrando, rapaziada, se vocês puderem, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, beleza? Vai me ajudar pra caramba. Olha ele! Saudações! Eu sou o agente Enders. E eu estou preocupado por ter sido contratado para acabar com a sua vida. Tô chovendo que isso vai ser mais difícil do que eu estava pensando inicialmente. Tô bora, então bora, mostra o que você sabe aí, filhão. Vai ser música boa, hein? Começou bem, hein? Nossa, pesado, hein? Foi, moleque, foi! Sentindo que isso vai ficar difícil, hein? Calma, moleque! Errei ali, hein? Nossa senhora! Calma, calma! Eu tô frio ainda, hein? Eu tô frio ainda, hein? Nossa, errei ali, hein? Foi, foi, foi! Essa foi pra dar pra esquentar, né? Né, Enders? O bichinho tá bravo com a pistola pra me matar, mano. Espere! Alguma coisa não está certa aqui. Eu vaguei por esse avião por anos. Nenhuma coisa estava fora do lugar. Entretanto... O momento que você apareceu, esse lugar começou a... Ficar meio fora. O que é que você está fazendo? Pare agora. Ué, não entendi, não entendi não, hein, mano? Mas o bichinho tá ficando pistola, hein? Bora, bora! Comecei mal, hein? Comecei mal, hein? Foi, foi, foi! Foi, foi! Nossa, me distraí. Nossa senhora! Calma, 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 calma. 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 E aí 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 Tá brabo hein filho Mas pai aqui Treinou muito meu parceiro Não vai ser fácil pra me derrotar não hein Bora vamos de lata E aí Eita mano Eita mano Quebrou 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 Agora lascou-se moleque Eu estava certo sobre você Olha o que você fez Eu fez o que? Você está destruindo esse lugar O próprio mundo ao redor está se desintegrando Eita Se não te matar agora 3 2 1 Eita mano Ele ficou pistola hein Quer me matar hein Mas a culpa é minha disso aí? Ele está tremendo Nossa senhora Josu Meu Deus do céu Nossa senhora, tô apanhando, hein? Ai, recuperei, recuperei Eita, moleque, tô apanhando, tô apanhando Consigo não Nossa senhora, foi Calaca, moleque Não tá acabando ali atrás Olha o witch ali, de easter egg Nossa senhora, isso foi intenso, hein? Meu Deus Foi, foi, foi Ah, esse mod foi maneiro, hein, galera? Estão vendo que o pai melhorou, né? Pode ter mais alguma coisinha? Foi, pessoal, foi, foi, foi Uhul! E esse foi o mod, galera Primeiro mod que eu joguei no canal Chamado Enders Curtiram, pessoal? Aê, insano esse mod Ó, a última música foi difícil A beça Mas a gente conseguiu passar, mano E vamos com tudo Vamos pros mods Pra passar E eu conto com o apoio de vocês, hein, pessoal? Se vocês curtirem, deixa o like Comenta aí E bota no comentário qual mod você quer que eu jogue, beleza? E esse foi o primeiro mod do canal Modo Enders Curti muito Nota Oito e meio, nove Tem uns Insano, moleque O Rex ainda é o meu preferido E muito obrigado a todos Vou nessa E valeu! Uhul! Fique um pouquinho com essa música aí Que É insana, moleque Tchau